Três passos para você ser, fazer ou ter qualquer coisa que você queira. Quais são os espaços que o livro peça, lhe será concedido, lhe será atendido, dá para que você siga? Então, é muito simples. Os três passos são muito simples, mas eu digo que talvez o desafio maior seja o último passo. E é sobre esse último passo que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, o primeiro passo é pedir. Aqui no nosso curso, minicurso, nós estamos falando de intencionar. Conversar com o todo e intencionar, manter um relacionamento com a fonte. Na verdade, o primeiro passo é você conversar com a fonte. O segundo passo é a intenção. Então, eu falei que o primeiro passo era intencionar. Não. O primeiro passo é conversar com a fonte, conversar com Deus, com o Criador. Mantenha um relacionamento. E o segundo passo, então, é intencionar aquilo que você quer. E o terceiro passo, que é o passo mais importante, é se permitir receber. Exatamente. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. O se permitir receber. Muitas pessoas pedem, intencionam, mantêm o relacionamento com o Criador e chega na hora de receber, ela não se permite. As oportunidades aparecem e ela não se permite aceitar. Talvez porque não se sinta merecedora. Talvez pelo paradigma não enxerga. A possibilidade. Então, para que você receba a sua intenção, você tem que se permitir. Se permitir crescer, se permitir evoluir, se permitir receber o amor do todo. O amor universal, o amor de abundância e de prosperidade que o todo tem para todos nós. Então, é se permitir isso. E por que uma pessoa não se permite? Talvez na infância, alguém diz para ela que ela não era merecedora. Talvez ela não tenha recebido o amor que ela merecia receber. Ou uma criança que foi muito julgada, muito criticada. Em algum momento, talvez ela tenha se sentindo culpada de alguma coisa. E isso está lá no subconsciente dela. Então, ela está lá com alegria, ela está alinhada com o todo. E na hora de receber, ela sabota o seu recebimento. Não se permitindo receber toda aquela energia. Não se permitindo viver aquilo que o todo tem para ela. Então, descobrir essas crenças é fundamental. E além de descobrir, lembra lá da nossa aula anterior, de forma consciente, escolher aquilo que você quer pensar. Então, se você descobre que não se sentia, que não se sente merecedor, por alguma crítica que você sofreu na infância, conscientemente, você vai escolher que você se sente merecedor. Exatamente assim. E de preferência, é uma coisa que eu falo muito dentro da terapia da riqueza, vibra, pula, comemora. Quando algo de bom acontece contigo, comemora. E pode ser pequenas coisas. Comemora, vibra. Que aí você começa a fortalecer uma nova crença. Uma crença de merecimento. Isso aconteceu comigo. E eu vou dizer uma coisa assim para vocês. Vocês não têm que ir com o papai, mãe. Você tem que praticar a lei do amor. Entender que os nossos pais, eles só deram aquilo que eles entendiam. Somente isso. E muitas vezes é por amor. Você acreditando ou não. E a minha história é o seguinte. Eu sou filha de caminhoneiro. A minha mãe é dona de casa. Então, eu vim de uma família pobre. E o caminhão do meu pai não era um caminhão novo. Era um caminhão velho. Que ele trabalhava com dificuldade para ter as coisas. Para a gente ter as coisas ali na nossa casa. E ele, então, tinha aquele caminhão velho que nunca tinha bateria. Nunca. E eu me lembro que a minha mãe dizia assim. Pedia para ele fazer umas rampinhas quando ele chegasse em casa. Estacionasse o caminhão. Porque se o caminhão não pegasse. Ele era só descer a rampinha. Engatava lá a segunda marcha. E o caminhão ia pegar. Só que ele não fazia isso. Ele me ensinou a dirigir com 12 anos de idade. Então, ele tinha uma outra caminhonete. Ele tinha um caminhão, uma caminhonete. E era eu que tinha que tirar essa caminhonete da garagem. Com 12 anos, 13 anos de idade. Para puxar ele. Às 5 da manhã. E aqui no sul é muito frio. Então, às 5 horas, quando ele levantava. Ele já gritava. Andresa, está na hora de tu levantar. E eu me lembro que eu não queria. Eu era criança. E eu ia lá. Me levantava de má vontade. Cansada. E ia tirar a caminhonete para ele. Para ajudar ele. E às vezes, eu cometi umas barbeiragens. Me lembro que uma vez, eu bati com o espelho da caminhonete. Num poste que tinha na rua. E ele me xingou muito. Ele disse para mim que eu era burra. Que eu não sabia fazer nada direito. Que guria burra, ele dizia. E ele falava aquilo porque, na verdade, ele queria me ensinar a fazer certo. Ele queria que eu não batesse no poste. Mas ele não sabia usar as palavras certas. Então, ele usava aquelas palavras ali, achando que iria me ajudar. Que iria ser mais inteligente. Só que a crença ficou em mim. E essa crença me acompanhou durante muitos anos. Me acompanhou na escola. Me acompanhou na faculdade. Deu no meu trabalho. Porque eu achava que eu era burra. Porque eu ouvia aquilo muitas vezes na minha infância. Então, como que uma pessoa burra pode se permitir receber as bênçãos da fonte de energia? Pois é. Então, esse foi o meu grande desafio. Porque eu também não me sentia merecedora. De receber. Sabia conversar com todo. Sabia intencionar. Mas na hora que chegava o momento para receber aquilo que eu queria. Devido a essa crença de que eu não era inteligente. Que eu era burra. Eu sabotava. Não me permitia receber aquilo que eu tinha intencionado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar o meu pai. E perdoar não intelectualmente. E perdoar não intelectualmente. Emocionalmente. Entender que ele fez isso. Que ele fazia isso. Porque era a maneira que ele sabia dar. Não era. E ele conta, às vezes, com orgulho isso. Sabe? E ele me diz assim. Hoje ele me diz assim. Te fiz sofrer, minha filha. Querido. E eu tento explicar para ele. De uma forma que ele consiga entender. Para que ele também não se sinta culpado. Então, é assim que acontece. A pessoa dá aquilo que ela tem. Então, às vezes, ela está dando errado. Achando que pode. Está fazendo a pessoa melhorar. Melhorar, crescer. Mas não é. Ela está causando uma crença ali. Que foi o meu caso. Quando eu entendi, perdoei. Então, ressignifiquei. Emocionalmente. Porque lembra que são as emoções. Não adianta ser no intelectual. Não adianta ser aqui na cabeça. Tem que ser aqui. No coração. Quando eu fiz isso. Eu comecei a me permitir. Tudo aquilo que a fonte. Que Deus. Que eu conversei. Que eu intencionei. Tem para me dar. Então, a partir daí. Eu comecei a me sentir o que? Merecedora. Então, quando acontece alguma coisa assim. Que pequenas coisas. E grandes coisas. Uau. Eu mereço sim. Eu sou uma pessoa merecedora. Eu sou uma pessoa inteligente. E eu me lembro que. Quando eu mudei essa crença. Eu falava muito para mim mesma. Eu sou inteligente. Eu ficava repetindo. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Porque eu tinha que convencer o meu subconsciente. E eu me lembro que. Sessões de coach. De terapia. Clientes que eu estava atendendo ali. Naquele momento. E eu estava dando toda a explicação. Porque eu gosto. Fazer com que a pessoa entenda. Por que que ela. Está passando. Por aquilo ali. E como que ela pode mudar. E eu me lembro que meus clientes. Diziam assim para mim. Nossa. Como eu estou inteligente. E eu ficava. Me permitindo. Receber. Aquela. Aquela. Me permitindo receber. Aquela. Elogio. Porque. Até. Então. Eu estava ainda reprogramando. A minha mente. Para que eu realmente. De forma intelectual. Acreditasse que eu era. Inteligente. E também de forma emocional. Então. É assim. Se permita. Receber. Se permita. Porque não adianta você. Conversar com todo. Intencionar. E não se permitir. Então. Se você tem alguma crença aí. Que não te permite ser merecedor. Mesmo que. De forma intelectual. Você comece a formar. A crença que valide você. Não faz mal. Comece a reprogramar. A crença. Da forma que você quer. Até que você sinta. Aí você começa a sentir. Você se permite receber. Tudo que você. Tem para receber. A aula ficou um pouquinho grande. Mas a gente continua. Finaliza aí. O estudo do livro. Nesse mini curso. Na próxima aula. No próximo encontro. No próximo encontro. No próximo encontro. No próximo encontro.